Rainha dos golpes, fica milionária, enganando os clientes. Mas agora a farra acabou. A mulher de 46 anos está presa. Em menos de um ano, ela fez fortuna, oferecendo móveis planejados e um financiamento próprio. Só no Distrito Federal, são 35 ocorrências policiais contra ela. Manuel de Oliveira, conta tudo pra gente. Maria Dilma Feitosa foi presa na última sexta-feira pelos policiais civis do Distrito Federal. A mulher de 46 anos é acusada de aplicar vários golpes por aqui. Segundo a polícia, a partir de novembro de 2021 até janeiro deste ano, Maria fechou vários contratos e não cumpriu com nenhum deles. A mulher ficou conhecida aqui em Brasília como Rainha dos Golpes. Segundo a polícia, ela ganhou mais de dois milhões de reais em três meses cometendo o crime. Só no Distrito Federal, são mais de 35 ocorrências policiais registradas contra ela. Daphne de Araújo é uma das vítimas. A advogada de 37 anos de idade fechou um contrato de 24 mil reais. Dividiu o valor em seis vezes e pagou as duas primeiras parcelas. Mas depois, essa mulher acabou sumindo e ela desconfiou. Ela chegou a me apresentar o projeto do apartamento inteiro, fizeram a medição e apresentaram para a conferência e aí ficou pendente da cozinha. Comecei a ficar preocupada e no mesmo dia que eu tentei falar sem resposta, eu juntei toda a documentação que eu tinha e fui até o escritório no Sudoeste. Quando eu cheguei em casa, em menos de uma hora a vendedora entrou em contato e aí já falou, Daphne, eu tenho uma má notícia para te dar. E aí, juntando todas as peças, eu já sabia que ela não ia entregar, que tinha acontecido alguma coisa. E aí a vendedora me relatou que ela tinha fechado a empresa, que no dia anterior ela tinha convocado todos os funcionários para avisar que eles estariam demitidos, não pagou direito trabalhista para nenhum deles e fugiu, foi embora. Além de não receber os móveis planejados, a advogada ficou com o nome negativado por causa dos financiamentos feitos pela mulher no nome dela. O golpe não era simplesmente celebrar contratos, receber o dinheiro e não cumprir. Ela usava de um artifício, de um subterfúgio, para conseguir a assinatura eletrônica dos clientes e com isso usar essa assinatura para celebrar contratos fraudulentos. Com o empresário Túlio Márcio, a mulher de 46 anos de idade chegou a cumprir parte do combinado. Isso para ganhar a confiança dele. A gente fez um primeiro contrato menor, ela executou, entregou tudo direitinho, foi extremamente cuidadosa na entrega e conquistou a nossa confiança. Eu paguei a primeira parcela de 14 mil reais no cartão e combinei de entregar os outros 14 mil em cheque. Entreguei um cheque para ela. Em janeiro, que era para eu já ter sido entregue, já estava atrasado, a gente foi procurar e descobrimos que ela tinha sumido. E aí eu fui e fiz o sustento e o cheque que eu tinha dado. Uma semana depois, ela tentou descontar o cheque e a gente acabou conversando com o pessoal da fábrica e descobrimos que o nosso pedido nunca tinha sido feito. Fomos informados que a empresa da suposta golpista funciona neste prédio comercial em Brasília. Mas quando chegamos no local, recebemos a informação que a loja foi fechada no início deste ano. A recepcionista do prédio nos disse que até hoje as vítimas chegam na portaria e logo em seguida perguntam pela mulher. Segundo a vítima, Maria Dilma cumpriu alguns contratos para ganhar a confiança dos clientes. Ela estava no mercado entre seis e sete anos e sempre cumpriu os contratos, sempre cumpriu com o combinado. Maria Dilma Feitosa vai responder pelo crime de estelionato e pode pegar até cinco anos de prisão. Além disso, a justiça determinou o bloqueio de todas as contas dela e também dos bens adquiridos pela mulher. Boa noite, Guilherme Portanova. Muito boa noite, Henrique. Tudo bem? Porta, olha só. A casa caiu para a rainha dos golpes. Ela ficou milionária com os golpes e achou, Porta, que nunca seria descoberta. Imagine só. Só aqui no DF, Portanova, 35 ocorrências policiais contra ela. Ô, Porta, um dia a casa cai. Não cai, filho? Cai. Pior é que cai. Ou melhor é que cai, né? Mas você sabe que tem uma coisa, né? Muita gente que começa a aplicar golpes por aí e começa a confiar. Deu um certo, deu outro, deu mais outro. E aí vai achando que todo mundo volta. É, anima e acha que não vai acontecer nada. Só que vem uma hora e aí quando caiu, meu amigo, aí faz fila na porta da delegacia. Faz fila. Pessoal confirmar, olha, aquele lá, eu também caí no golpe dele e tal. E aí a situação fica difícil. Não importa, quando aparece o retrato aqui na Record TV Brasília, né? Exatamente. Aí o bicho pega, né? Aí eu vou parafrasear ou subverter uma frase de um amigo meu. Aí é só caindo, viu? É só caindo. Ladeira abaixo.